11 horas e 52 minutos, mais um acidente de trânsito registrado. Motorista foi medicado e depois levado direto para a delegacia. Acompanhe. Agentes da Guarda Municipal e policiais militares sinalizam este trecho da Avenida Jules Rimet, onde um acidente entre o carro e a moto acabou de acontecer. O motorista que provocou a colisão foi atendido por socorristas do SAMU acionados pela Guarda Municipal. O homem de 55 anos estava bastante confuso. O teste do bafômetro foi oferecido, porém o motorista recusou. Segundo a guarda, ele toma remédios controlados e pode ter misturado com bebida alcoólica. Ele foi encaminhado para tratar os machucados na UPA do Morumbi e depois levado para a delegacia de polícia. De acordo com os guardas municipais, o motorista do carro foi fazer o retorno. Aqui da Avenida Jules Rimet não percebeu o motociclista que estava aqui, bem na esquina. O piloto da moto foi socorrido pelo SEAT e encaminhado ao Hospital Municipal com suspeita de fratura em uma das pernas. O trânsito ficou parcialmente interrompido. O carro e a moto tiveram danos. Os veículos foram recolhidos mais tarde pelo guincho da PM. E veja bem, foi levado para a delegacia porque o fato de você recusar o bafômetro não quer dizer muita coisa, não quer dizer mais nada. Se a polícia vê ali indícios de embriaguez, quem é levado é conduzido para a delegacia, como foi o caso desse senhor. Apesar de tomar remédio controlável e tudo mais, mas os indícios de acordo com a polícia eram fortes. Por isso é que ele acabou também sendo conduzido para a delegacia.